E falamos sobre o professor a seguir, a quem também é dedicado este 5 de outubro. E neste dia especial, essa figura social de todos os tempos dispensa praticamente apresentações. A nível do país, a classe ainda clama por milhares condições salariais e de trabalho. Questões que têm estado no centro das atenções e dos debates entre as autoridades. A docência é uma área que ensina a ciência, a arte e a técnica. Ela é também considerada como base transformadora de uma sociedade. Nos dias atuais, a transmissão das matérias a nível das escolas tem sido cada vez mais desafiante e exigente. Faz-se as facilidades de as encontrar pela internet. Neste dia dedicado ao professor, os profissionais explicam como é agradável transmitir conhecimento às pessoas. O professor é aquele que ensina, que dá as primícias para a humanidade. É uma alegria saber que pegamos num diamante bruto, eu digo alguém que não sabe, pegar ele, saber fazer, saber encarar as coisas. É gratificante quando nos dedicamos, quando nos formamos nessa área, quando temos agregação pedagógica. Então nós procuramos trabalhar com amor, dedicação, muito afinco e torna-se no final agradável. Estando em sala de aula, sabemos que estamos a construir para o futuro, dotando os nossos alunos de capacidades e habilidades. Este professor, que leciona no Instituto Médio de Economia de Luanda há 12 anos, sente-se preocupado com a falta de leitura dos alunos. Nossos alunos têm muita falta de leitura. Costuma-se dizer que a leitura é um dos princípios básicos, nesse caso, da sabedoria. Neste Dia Mundial do Professor, os também chamados como homens do GIS apresentam as suas preocupações. Que façam esforço de maneiras a melhorar, a dar mais condições para o professor estar em sala, porque sem condições não conseguimos então exercer a nossa profissão. É necessário termos mais escolas para podermos reduzir o número de alunos, porque quanto maiores alunos que tivemos na sala vai ser um pouquinho difícil. E no encontro que serviu para homenagear a classe docente, a ministra da Educação, Luísa Grilo, adiantou que o país precisa de mais de 70 mil professores. Precisaríamos de 78 mil professores para estarmos, de alguma maneira, desafogados e podermos ter os professores a trabalhar com um rácio que humanamente é aceitável e que mundialmente se persegue. E podemos ver também pelas estatísticas mundial, o mundo inteiro precisa de mais de 44 milhões de professores. E o compromisso do Executivo é cada vez empregarmos mais professores. São mais de 200 mil professores que nós estamos a controlar. A número 1 da pasta da educação explicou o tipo de perfil dos professores que o país precisa. Que sejam dedicados, que tenham consciência de que aquilo que sabem hoje não é o bastante para ensinar todos os dias. E que, portanto, nós seremos sempre eternos estudantes, eternos alunos. Vamos ter que estudar sempre. Então, os professores que queremos são aqueles que têm a capacidade de superar e de ultrapassar as dificuldades que são postas, de ter capacidade imaginativa e criatividade para vencer os desafios do dia a dia em Saladal, onde o principal foco é o nosso aluno, o nosso estudante. O Dia Mundial do Professor, instituído em 1994, comemora a assinatura da Recomendação da Organização Internacional do Trabalho e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Entretanto, o lema da Unesco para este ano baseia-se nos professores de que precisamos para a educação que queremos.